Seja muito bem-vindo, eu sou o Wack, galera, bem-vindo de volta, Europa Aniversário 4 jogando com o Navarro, bora pro Jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, continuar, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e continuar dando essa força que você tá dando aqui pra série continuar, tudo bem? Eu vou dizer o seguinte, se você é novo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição pro meu canal de programação. Se você quer entrar nesse mundo, cara, dá uma olhada lá, tem muito conteúdo legal lá. Em particular, nessa última semana, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, eu estou postando lá um conteúdo muito bacana de um projeto profissional mesmo, de como que as pessoas subiriam e tudo mais, essa coisa em produção, tá certo? Então tem muito conteúdo bacana lá sobre desenvolvimento de aplicação, se você quer entrar nesse mundo de desenvolvimento, cara, a oportunidade é essa. Agora tem outra coisa, agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional, cara, dá uma olhada nesse site aqui, eu vou abrir o... Se não estiver aberto já, tá, enquanto você estiver vendo esse vídeo aqui, eu vou abrir muito em breve a minha mentoria fechada, tá bom? Então sim, visita esse site aqui, que você vai ter ali toda a grade curricular ali do que é a minha mentoria fechada, você vai ter ideia de tudo que eu vou te ensinar, é muita coisa mesmo. E além do mais, se ainda não estiver aberto, você pode pelo menos se inscrever na lista de espera, tá certo? Dá uma olhada que vai ser imperdível. Se você quer se tornar um profissional, trabalha com isso desde 2002, eu sou doutor em ciência da computação, eu sou professor da Universidade Federal, tenho muito conteúdo pra te passar, tá certo? Dá uma olhada lá que vai ser bacana. Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar nossa campanha aqui. E neste momento, nós estamos em várias frontes de guerra aqui, e eu preciso começar a finalizar algumas guerras, tá? Só que antes de finalizar, eu quero finalizar essa guerra aqui com o AGB, e eu quero finalizar também essa guerra aqui com o Brunei, tá certo? Então são dois caras aqui que eu quero finalizar primeiramente. Eu vou finalizar com o Brunei primeiro, e eu decidi que eu vou pegar isso aqui, tá certo? Isso vai me custar 44 pontos diplomáticos, 113 pontos administrativos, né? Eu acho que não vale a pena pegar grana aqui, deixa só assim mesmo. Eu quero só território aqui, já tá óbvio, tá certo? Então, deixa eu pegar todos esses caras, por favor, vocês venham pra cá. Salvo engano, eu já tava posicionando meus navios pra cá? Não, não estava. Eu quero posicionar meus navios aqui, por favor. Eu levei uma caçarolada aqui, né? Na parte naval. Tem isso. Deixa eu transformar tudo isso aqui em core, bem importante. Tudo em core aí. Eu tô com 85 agora de overextension, é importante prestar atenção nisso. Deixa isso aqui acontecer, esse core. Eventualmente eu quero colonizar esse lugar aqui pra conseguir rodear isso aqui tudo, né? Isso aqui tá tranquilo, vocês vão pra cá. Eu mandei alguns soldados aqui embaixo serem feitos, tá galera? Então tem isso também. E eu vou mandar aqui também alguns galeões, war galeons, aqui serem feitos, porque nós vamos precisar, tá? Nós vamos precisar, deixa eu botar um, né? Tá bom, ok. Eu estou acima do limite assim, então tá ótimo. Perfeito, então deixa isso aí acontecer, tá? Essa outra guerra aqui eu vou esperar um pouquinho, até porque eu tenho que esperar um pouquinho a minha overextension dar uma segurada aqui. Que que é isso? Ducatos, que é isso? Open Trades in China. Uau, bastante dinheiro, 20 prestígio ainda. Vamos usar esse prestígio aqui no Paferreira, pode ser? Vamos dar aqui um Placade Holder, daí nós vamos utilizar esse prestígio aqui. Tá ótimo. Perfeito. Bem melhor assim. E eu vou também, galera, eu decidi, tá? Eu vou começar a dar upgrade nesse cara aqui, assim. Eventualmente esse cara aqui vai ser interessante pra gente. A gente vai trabalhando com ele aqui conforme a gente for ganhando, galera. Tá certo? Deixa isso aí acontecer, ok. Agora realmente eu tenho que esperar ali a... Esse forte que precisa cair, né? A gente precisa disso. Você tá com você? Eu acho que isso tá ok. Talvez de Portugal eu não queira pegar essas coisas, não. Talvez de Portugal a gente queira fazer outras coisas. Eu não sei. Vou pensar um pouquinho aqui sobre Portugal ainda. Mas talvez realmente a gente não queira pegar as coisas aqui com Portugal. Acho que eu mandei alguns soldados serem feitos aqui. Eu vou esperar esses caras ficarem prontos também. Eu tenho que posicionar alguns exércitos aqui. Três de imenso. Ah, tá ok. Eu preciso que esses caras aqui terminem, por favor. Long guys. Deixa eu juntar todo mundo aqui pra gente sofrer um pouco menos de atrito. Ele é maravilhoso ganhar essa coisa que logo vai estar complicado. Ok. Aqui tem 33 barcos. Aqui tem o quê? Um navio... Um... Um navio... De meus... Ah, tá aqui. Vou se eu gostaria de trazer aqui pra baixo. Por favor. Thank you. Mais uma colônia colonizada. Com sucesso. Eu vou colonizar isso aqui também. Vou colonizar ali. Velho. Calma, Estados Papais. Oh, Deus. O cara vai conseguir pegar aquilo ali primeiro? Não é possível, velho. Uma coisa com os mamelux ali acabou. Você, por favor, venha... Vem aqui. E essa galera vem pra cá que eu consigo colocar 39 eventos. Na verdade, não. Você tem... Maneuver? Tem. Não. Então, provavelmente com esse manoeuvre eu consigo andar ali naquele lugar, sim. Vou deixar um regimento aqui pra gente brigar com esses caras aqui, né? E aí? Vou fazer isso aqui porque senão vai dar ruim, né? Aqui. Tá lá. Agora sim. Ah, agora sim. Ah, a França tá ali fazendo siege comigo. Tá de bom, então. Eu superiori. Eu tinha que ir embora. Perdi defender of the fate. Que uma foi anexado, velho. Anexadíssimo aqui. Tô com vontade de declarar guerra em você. E tomar isso que tudo. Não seria uma ideia, não? Quanto soldado você tem? 13k só. Dá pra eu fazer esse cara quebrar a aliança com você? Break alliance com o tapa. O cara não quebraria a aliança. Deixa eu ver. Nossa, velho. Você tem 15 mil fortes aqui. Um forte nível 7, um 4 e um 6. Que delícia, hein? Que delícia. Velho do céu. Vem pra cá porque... É, fica aí, meu. Aquele cara ali. Depois a gente lida com ele. Eu preciso lidar com a Somália primeiro, tá, galera? Por isso que aqueles caras estão posicionados ali. Não à toa, não. Siege de Roma finalmente caiu. Tá. Isso aqui provavelmente já me dá um... Uma bela vantagem. Deixa eu finalizar isso aqui. Me dá grana e... Warrap transfer trade power. É isso, tchau. Thank you. Não preciso mais do que isso aqui com você, não. Todos vocês, por favor, vêm aqui pra Nápoli. Você vem aqui, Nápoli. É isso. Por favor, todo mundo aqui pra Nápoli, por favor. Vamos pra Nápoli. Ok, ok. Que isso? Trade efficiency ou national tax modifier? Trade efficiency definitivamente. Esse exército aqui... Na real, eu quero trazer ele aqui pra baixo. Na real, eu preciso fazer isso. E você até pode vir aqui pra baixo, talvez. É, acho que essa é a resposta agora. Tá, então... Essa galera aqui tá tranquilo. Eu preciso começar a fazer spinetwork na Somália o maior rápido possível. A gente vai precisar desse spinetwork aqui. Precisa de um novo diplomata, pra ser muito sincero. Vou chamar esse cara aqui da... Como é que tá minha overextension? Quase lá. Minha consort morreu? Oh, não. Dammit. Tá bom. Ah, galera. Eu não mostrei pra vocês, mas eu andei dando alguns cliques aqui também, tá? Deixa eu dar esses cliques aqui também, porque... Só que eu já não tenho porquê não. Planei dar cliques. Deixa eu converter coisas aqui também. Porque eu já deveria estar fazendo isso. Eu acabei me esquecendo completamente, tá? Vou continuar convertendo aqui. Essa galera aqui toda, pode se reunir aqui, por favor. Aqui, ó. Pode ir. Aqui tá aqui. Você vai tá aqui. Vai vir... Pra cá, na real. Vai vir. Vamos ir. Soldados ali e tal. E os outros caras tão descendo ali. E agora, realmente, a gente só tem que esperar, galera. Deixa eu continuar investindo grana aqui. Ok. Grana investida. Terminar isso aqui rapidinho. A gente vai fazer uma bela grana aqui, né? 199 do Catos já. Quase 200 do Catos mensais. Bastante dinheiro. Bastante dinheiro, galera. E falando em bastante dinheiro, outra coisa que eu gostaria de fazer também é dar um hashtag nessas coisas aqui, sempre que possível. Importante pra gente subir nosso... Subir nosso absolutismo, tá? Já tá em 80. Legal. Outra coisa que eu quero fazer é lidar com essas situações aqui. Mas isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Isso aqui é o quê? O que é isso? O X de quem? Tá. Isso aqui eu realmente posso tirar, né? Diminui em 20 o seu... Coisa. Acho que isso tá ok. Eu posso tirar isso aqui. Isso aqui realmente não me interessa. Seria interessante deixar ativo aqui, por exemplo, esse aqui do Early Arm Tradition. Vou motivar isso aqui. Eu não tenho problema em deixar aquele lá ativo agora, já que o meu máximo absolutismo ele tanca, tá, galera? Ele tanca aquilo ali. Deixa eu ser por enquanto. Ele é militar. Deixou. Qual for pizza de quem? É de quem? Realmente Portugal. Tem que tomar cuidado com o qual for pizza agora. Realmente tem que tomar bastante cuidado. Porque não dá pra simplesmente ganhar a guerra e ficar esperando agora. É isso. Se não o qual for pizza, ele aparece. Você se posiciona aqui porque eventualmente a gente vai ter que declarar a guerra na Escócia. Escócia, quantos soldados você tem? 17 caçam. Bem tranquilo. Quem tá fazendo o CIG na gente? Ah, e aí? E aí? E aí? Meu querido. Ah, vocês, por favor, venham atacar. Essa galera aqui. Importante eu trazer ela pra cá. Legal. Aqui também é uma outra guerrinha que eu vou travar daqui a pouco. O bebê tá fazendo zoeira ali. A galera vem. Graninha. Galera fabricando clay. Tudo bem. Tranquilo. Por enquanto. Só que... Vamos terminar isso aqui, né, galera? Terminado com sucesso. Significa mais dinheiro ainda, certo? 196 do Cato. Vai para... 200. Então, terminamos um monte por hora aqui. Maravilhoso. Um 30%. Significa que eu posso finalizar guerras agora. Vou finalizar essa de Portugal, porque é a piorzinha aqui. Portugal. Deixa eu ver o seguinte. Se eu finalizar aqui primeiro em Castela. Vou ganhar 11 de coisa, tá? Se eu for aqui e pegar essas coisas aqui, a gente vai ganhar quanto? 11 também. Realmente não faz diferença. A diferença é que aqui eu pagaria pontos. Beleza a questão. Quero eu pagar pontos? Para conseguir, por exemplo, estrenar mais coisas de Portugal? Acho que não, né, galera? Acho que não faz sentido. Pode pegar isso aqui. Pode pegar... Transfer Trade Power e... War Reparations. Eu poderia pegar Lisboa também, para ser muito sincero. Não é uma má ideia pegar Lisboa, não. Só que isso aqui vai me dar uma... Uma bela... Uma bela Agressiva Expansion. Acho que só isso aqui já é o suficiente para a gente. Uma escada de volta. Mais 20 Prestige, peraí. Brace Manufactured, já? Portugal, é isso? Sinceramente, acho que é, cara. Se eu não tenho ilhas, se eu não tenho mais nada. Portugal está bem quebrado. Tá bom. Tchau, Portugal. Passar bem. Portugal, ele é... Dá para eu dar a Phoenix Station em uma porrada só. Que é isso? Monarch Power. O que que rolou? Não entendi. 10 Stability Coast. 20 Prestige, tá? Vamos usar esse 20 Prestige aí, justamente para dar... Placate aqui. Daí a gente pega o Prestige de volta. Está ótimo. Perfeito, né? E agora na GB, a gente está trabalhando ali com a GB. Eu preciso contratar o cara... É, eu... A gente precisa do cara do Improver Relations aqui, galera. Vou ser muito sincero. Nós realmente precisamos do cara do Improver Relations. Porque isso aqui vai fazer a gente queimar mais... Agressiva Expansion. Vou perder bastante dinheiro aqui, mas eu realmente acho que a gente precisa, galera. Vamos contratar o cara do Improver Relations e vamos dar upgrade nele. A gente vai precisar disso aí. Isso aqui é magra, esse Big Expansion. Não tem o que fazer. Brittany já veio. É, tem que fazer esses cores aqui, é importante. Ok. Continuar aqui. Nem dá para ter o cara ainda. Cara, você não vai acima? Porque falta grana, falta grana. Essa galera está aí GB, sua vez. E agora você vai me dar uma colisão bem grande, né? Dá uma colisão bem grande. Só que a maior parte dessa galera aqui não está em guerra comigo. Quer dizer, tem que tratar de paz comigo. Então, está de boa até. Estou pegando um monte de ilha que a GB tem, tá, galera? Um monte de ilha que a GB tem. Eu posso pegar mais isso aqui, que eu acho que vale a pena. Tirar todas essas ilhas dele aqui. Tirar todo o alcance dele de range mesmo, tá? Isso aqui faz muito sentido. Deixa eu ganhar aqui 22 de Over Exemption. Um monte de expansão agressiva. Acho que isso está bem ok. Vou pegar isso aqui. E deixa eu dar um Heart Treatment aqui. Estou bem de olho nesse Heart Treatment aqui. Vamos dar um... Quero eu anexar isso aqui tudo? Eu acho que sim. Acho que não tem por que a gente não anexar tudo, tá, galera? Legal. E vamos continuar aqui convertendo coisas. Legal. Então, agora, né? Que toda essa guerra aqui já foi. Deixa eu até ver uma coisa. Eu consigo roubar aqui? Consigo. A nobreza vai ficar bem brava. O Claro também. Quero eu com a nobreza e o Claro fiquem bravos. Não importa. Acho que eu não me importo, galera. Talvez eu devesse ter me importado. Porque a quantidade de... De zoeira aqui que aconteceu foi grande. Meu Deus. Deixa eu ativo. Não. Deixa eu ativar isso aqui. E senão eu vou ter problemas. Bastante problemas. Eu acho que a França vai me ajudar, mas... É bom ter pelo menos um cara fazendo isso. Legal. A próxima guerra que eu preciso declarar é em você. Ou na Somália. Um dos dois. Eu vou aproveitar e fazer alguns claims aqui. Pode ser em você. Algum dos produtos é interessante aqui. Aqui. E aqui. É meu? É meu. Ok. Eu preciso de claims no geral. Na GB. Diminuir o expansão agressiva e outras coisas desse tipo. E fora que vai me garantir ali, né? Uma possibilidade de declarar guerra nesse caso. Aqui eu tenho. E ainda tá tranquilo. O GB ali tá fechado. 55. Nossa guerra com você em 61. Ainda não preciso tomar esse cuidado com você. Você é 63. Então ainda demora um pouco. 63. Nessa região aqui eu não vou declarar guerra em ninguém ainda. O expansão agressiva aqui tá tranquilo. Eu realmente preciso declarar guerra no Marrocos e na Tunísia. É principalmente sincero. Vamos declarar essa guerra aqui de fato, tá? Tem soldado aqui embaixo já, né? 34K talvez seja pouco. Tem dois fucking forts aqui nível 4, né? E aí? Delícia. Let's go. Você. Vamos declarar essa guerra. Declarar isso aí. Declarar isso aí de uma vez por todas. Vem aqui pra esse lugar. Vem pra cá. Guerra com isso aqui tudo, né? Tem que tomar bastante cuidado. Isso aqui, mas tudo bem. Acho que essa região aqui também tinha um pouco de GB aqui. Acho que a gente tá fazendo core. Tá? Certo? Exato. Tá fazendo core em tudo. Exatamente o que a gente precisa. Esse cara aqui tá posicionado aqui em cima pra eventualmente declarar a guerra na Somália. Você também. Seria interessante ter pelo menos 12 canhões aqui, na minha opinião. Ah, ok. Talvez ser meio trash, mas tudo bem. Provavelmente a gente vai perder um monte de dinheiro por conta disso aqui, mas tudo bem também. O importante é que a gente tem 81 pontos ali. Ah, inclusive eu poderia, neste momento, já ativar a monthly administrative power. Só que quanto mais cedo a gente ativar, melhor. Diminuou um pouco o equilíbrio, mas tudo bem. Faz muito sentido. Ok. Já foi, galera. Vai fazer... Fazer isso aqui. Beleza. Vai ter essa batalha aqui. Conversões feitas. Vamos continuar convertendo, galera. É importantíssimo continuar convertendo aqui. Algum clique eu quero fazer. Não, na real. Talvez de stab? Não. Tá tranquilo. Pode dar uma segurada. Vai ter esse monte de autonomia aqui pra gente brincar depois. Não dá nada, não. Graninha chegando. Tá tranquilo. É isso. Church. Esse é o papal. Pontos de inscritos. Eu meio que gosto desse prestígio, local unrest. Influência papal. Põe lá no meio do universo, né? Tá pegando. Põe seu papal aí, meu. Tá ok. Olha quem vai fazer uma zoeira. É normal. Porque eu não preciso me preocupar tanto. Só ir devagar. Tá tranquilo. Olha isso aqui. Meu Deus. Esses fortes níveis 7 estão me matando, cara. Nível 7 precisa de quantos canhões? Só pra eu ter ideia. 20 artigarias. A gente vai ter que começar a trabalhar com um exército de 12 e 10 aqui. Acho que esse é o template aí. Vou até... Vou designar esses templates aqui. É esse template aqui, na real, que a gente vai trabalhar. 12 e 10. Tem muito pra onde fugir, não. O daí de prestígio. Vai ganhar aquilo ali. Liberdesire. Ou pontos diplomáticos. Perde o prestígio aí, cara. O prestígio aí nem é tão ruim. A França tá cuidando ali da situação pra mim. Muito bem, França. E, inclusive, enquanto a França cuida, poderia estar em guerra contra essa galera aqui. Eu declaro a guerra em você. Esses caras vão vir. Eu não preciso exatamente chamar esse cara aqui pra guerra. Seria maravilhoso ter um exércitozinho aqui, cara. Você vê? Demora um tempo, né? 3, 8, 12, 5. Acho que isso aqui tá ok. Não precisa montar um exército gigantesco aqui, não. Isso aqui já é o suficiente pra lidar com isso aqui, certo? Esse cara aqui vai tomar... É, esse cara... É, não. Isso aqui definitivamente é. E tá bem ok isso aqui. Preciso declarar essa guerra aqui, galera. Eu não quero deixar esse exército aqui de bobeira, não. Seria maravilhoso ter um... Uma galera aqui. Vou ver o seu nome. Agora sim. Agora eu posso declarar essa guerra aqui. Esses caras vão vir. Vou pegar isso aqui. Você pega essa galera aqui. A gente pega o resto. Olha isso. Olha isso. Que foi a guerra aqui, né? Acompanha essa galera aqui. Vamos deixar ele recuperar exército, senão vai dar ruim. Pode dar bem ruim. A diferença de moral é bem grande. 7.1 contra 6. É, não é tão grande, senão. Achei que era maior. Muito sincero, achei que era maior. Com volta de... Zealots. Whatever. Todos vocês se reúnam aqui. Tudo que caia. O Joloff tá aqui. Essa forte que ainda não caiu. Enfim. É isso. E as em vários pontos. Cara, onde você tá aí, né? Aqui. Desconsolidez pra pegar essa galera. E agora... Aqui, ó. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. É isso, né? É isso. O que já é o suficiente pra controlar isso aqui embaixo. Eu nem consigo fazer seed aqui, né? Quantos soldados eu preciso? 7.2 vezes 3, 21k. Aqui vai demorar um pouco. O que eu posso fazer? Conversões acontecendo. A gente tá indo devagar e sempre aqui, né, galera? Vamos devagar e sempre. É só... Não passar o pé pelas mãos que vai dar bom, né? A França me livrou aqui dos meus rebeldes. Ainda bem? O lado bom de você ter vassalos, pra ser muito sincero, é esse, tá? Muitas das coisas você não vai precisar se preocupar simplesmente porque você já tem o vassalo. Deixa eu cuidar disso aqui pra você. Depois a gente vê o restante aí. Aqui embaixo. Vamos ver se isso aqui vai cair agora. Espero que caia. E aí caiu, beleza. Vamos vir pra cá. Cara, eu vou pegar... Vou tentar pegar esses fortes aqui porque... Ai, que saco, viu? Meu Deus. Os caras tão realmente fazendo bastante zoeira aqui. Acho que a França vai dar um jeito neles agora. Passa a cama. Passa alguma coisa aí. Ficou aqui. Ok. O lado que tá pega. Pode vir pra cá. E pronto, né? Daí tem isso aqui. Daí tem esforço ali. É, isso aqui tá bem controlado. Galera, é o seguinte. Hora de realmente encerrar nosso episódio, tá certo? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha. Mais pra vocês com vocês comigo. Um abraço do Arca e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.